E entra a Daniela Escobar do Fashion Inc. Tudo bem, Daniela? Tudo bom, tudo ótimo. No que geral, nela, o que ela tá vestindo hoje? Vestindo roupas do armário. Ah, esse casaco é em clima de América? Esse casaco aqui é... As vaquinhas do Laerte. Foi uma vaca do Laerte que a Irene P da Vida mandou carnear e virou casaco. Já que não tinha jeito, ela compete com as vacas dele. Essa aqui virou casaco, pra ter uma justificativa, elas existirem, né? Como é que tá sendo vestir esse personagem, que você que tem um estilo de roupa um pouco diferente? Bastante diferente, eu diria, mas tá bem divertido. Tô fazendo um laboratório que na vida seria impossível. Bom, paralelo à novela, aí outros projetos? Tenho projeto pra cinema, quando acabar a novela. Por enquanto, é só o que dá pra pensar. Porto Alegre, tem zílio? Infelizmente, não. Mas o que mais tem saudade do Sul, Daniela? Das pessoas que eu deixei lá. Família ficou... Irmão, irmão, sobrinhos, cunhada. Tia, primos. Você tá hoje aqui em São Paulo, mas você mora no Rio. Eu moro no Rio. Como é que é o teu dia a dia, fora o horário de trabalho? Muito dentro da concha. Muito em casa, com amigos, com a família. Cineminho de vez em quando. Filho montado o tempo todo. Daniela, o que você ultimamente mais tem gostado das grifes brasileiras? Ai, tem tanta coisa bacana. Tem Isabela Capeto, que eu adoro. Nossa, eu teria que fazer uma lista aqui. Não dá pra falar de um sem falar de meia dúzia. Mas Isabela Capeto, eu gosto. Adoro os maiôs, as coisas da Lene, lá do Rio. Pra homem, adoro as coisas do Ricardo Almeida. Acho, assim, o mais elegante que a gente tem aqui pra moda masculina. Ai, tem vários. E pra encerrar, beleza, você que faz super bonita, pra ti, quais são os teus conceitos de beleza, teus cuidados? Alimentação, de dentro pra fora. Senão, não adianta. Eu não acredito em creminho milagroso. De jeito nenhum. Daniela Escobar, obrigado. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.